E antes de começar o vídeo, eu gostaria de falar do novo projeto com o qual estou participando, que no caso é a Meteora Comics, que é um projeto para promover e dar mais visibilidade a autores e desenhistas brasileiros, e até promover outros estilos de artes de nicho que não são tão promovidos pela grande mídia, infelizmente. E até também promover youtubers brasileiros que ainda estão começando, junto com o criador do projeto, Pedrox, e outros participantes que estarão aqui na descrição do vídeo. E se você quiser nos apoiar, você pode nos doar através do Apoia-se, se você tiver condições de pagar isso, se você quiser pagar, obviamente, pode nos doar no Apoia-se, aonde você terá recompensas dependendo do quanto você paga. E eu vou deixar na descrição, junto com o Apoia-se e o Twitter da Meteora Comics, o vídeo falando sobre o projeto, o vídeo que eu fiz mais detalhado sobre o projeto, no comentário fixado e na descrição, o vídeo que eu fiz junto com o criador do projeto. Então é isso, bora começar o vídeo. E aí, galera, James aqui. E no vídeo de hoje, eu farei um iceberg sobre Dragon Ball. E eu usarei como base um iceberg que eu mesmo desenvolvi, que eu vou deixar na descrição. E eu não vou precisar explicar o que é um iceberg, por causa que ficou uma parada meio manjada. Porque se você não morou numa caverna nesses últimos tempos, você sabe que é um formato de vídeo, onde que eu pego informações que todo mundo conhece e são fatos, até teorias e fatos ultra obscuros, desconhecidos e até bizarros. Então, sem mais delongas, Roda a vinheta! Primeira camada. Jornada para o Oeste. Bom, isso é um fato que simplesmente todo fã de Dragon Ball sabe. E por isso está na primeira camada. E para quem não sabe, é que Dragon Ball foi inspirado em um romance mitológico asiático, chamado Jornada para o Oeste. Que conta as aventuras de um monge e seus três discípulos. Um macaco chamado Son Goku, Um porco chamado Zulubaji, Eu espero ter pronunciado certo. E um ogro chamado Shaiwudin, E eu espero também ter pronunciado certo esse. Em seu caminho para a Índia, para encontrar e trazer de volta as escrituras sagradas budistas. O macaco e o porco fornecem boa parte da ação humorística do romance. E só por esse resumo, você já vê várias semelhanças entre Jornada para o Oeste e Dragon Ball. Principalmente pelo Rei Macaco, que além de ter o mesmo nome e umas características que o Goku tem, de um macaco. E ele também tem um bastão sagrado que cresce, igual o Goku de Dragon Ball e uma nova invadora, igual o Goku também. Frieza, por que você matou o Kuririn? Bom, essa parte se deve a um vídeo que virou meme nesse ano de 2022, onde o Tik Toker Júnior Caldeirão imita o Goku na luta entre o Goku e o Frieza, e ele vira-se pesadinho. E vejam aí o meme. E o sucesso desse meme foi gigantesco, onde ele ganhava vários remixes e até um punk baseado nesse meme em específico. Mas o melhor que fizeram desse meme foi o remix que o canal Atila KW fez, que eu vou até deixar na descrição do vídeo. Melô do Dragon Ball. Bom, como eu mencionei o Frieza por que você matou o Kuririn, é óbvio que eu não vou deixar esse grande clássico de lado. Isso se deve a um axé cômico sobre Dragon Ball. É uma música cheia de duplos sentidos e conotações sexuais, mas sobre Dragon Ball. E essa música foi um sucesso absurdo na época em que lançou, e hoje ela tá com mais de 8 milhões de visualizações. E não vou mostrar a música por conta de direitos autorais, mas deixarei ela na descrição. Apesar que eu acho que nem preciso, porque provavelmente muitos que estão vendo esse vídeo já conhecem, ou é só pesquisar o nome da música. Dragon Ball. O Akira Toriyama, criador de Dragon Ball, antes de produzir Dragon Ball, ele produziu uma espécie de protótipo de Dragon Ball, chamado Dragon Ball, que conta a história de um garoto que treina artes marciais em um bosque. E um dia recebe uma missão de seu mestre, que é levar uma princesa a sua terra natal sem correr perigos. Porém, o estranho é que o garoto possui asas de dragão. O mangá foi publicado na revista Fresh Jump, entre agosto e outubro de 1983. Dragon Ball nunca foi encadenado, porém foi republicado em 1988, na compilação Pintan Cobom de Histórias Curtas, Akira Toriyamas, Manga Theater, volume 2. E espero que esse mangá saia aqui no Brasil. É de mais de 8 mil. Bem, isso é uma cena clássica de Dragon Ball Z, onde Vegeta vê o poder de luta de Goku, e acaba tendo como resultado o mais de 8 mil. E então essa cena virou um meme internacional, mas que foi extremamente saturado pela cultura geek, e porque toda hora era mais de 8 mil. Toda vez que mencionava Dragon Ball, colocavam lá o meme do mais de 8 mil. E uma curiosidade, que na versão da dublagem americana, o Vegeta ao invés dele falar é de mais de 8 mil, ele fala é de mais de 9 mil. E o motivo disso se deve a um erro de tradução da versão americana. E aqui está o tal meme. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakarotu. É de mais de 8 mil. Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano. Esse aparelho deve estar quebrado. Não se preocupe, porque eu ainda não usei o Kaioken. Kaioken? Caralho a boca! Easter Egg Dragon Ball, assim como qualquer outra obra, ele tem alguns easter eggs. Seja de obras mais antigas de Akira Toriyama, ou até de outras obras. E eu vou citar alguns exemplos. No capítulo 376, no volume 32, nós vemos numa cena Oluf do mangá, também da Jump One Piece. Existe um personagem que aparece em vários momentos de Dragon Ball, que no caso é o Toribot. E ele é um personagem que representa o próprio Akira Toriyama. E ele aparece como easter egg, até quebrando a quarta parede de vez em quando. E existe um easter egg dentro do filme de Dragon Ball, Renascimento de F, e até na serialização desse filme, que foi transformação dele num arco de Dragon Ball Super, vemos que o toque de celular do Kuririn é a primeira abertura de One Piece, We Are. Isso se deve ao fato de que a dubladora do Kuririn no Japão é a mesma que dubla o Luffy, protagonista de One Piece. Confiram aí. E dentro da saga do céu, também existem várias referências a filmes com temas de ficção científica, envolvendo viagens do tempo, como por exemplo, Exterminado do Futuro e De Volta para o Futuro. Mas existe o contrário também de outras obras que fazem referência a Dragon Ball, tanto em obras asiáticas, como em obras ocidentais. Vejam alguns exemplos. É inscrição do comigo. Então esquece tudo que eu falei. Vamos pegar e te mandar! Qual é, cara? Todo mundo sabe que isso é só foda. É, mas eu achei que fosse entrar na onda com isso. Vamos tentar achar uma solução. Refere, isso é Arie? O? Arie? É o FUJIWARA-SAN. 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 KEMIHAMI! Eu não assisti nada. Desculpa, eu achei que eu era um homem. Eu achei que eu fosse um homem. É o FUJIWARA-SAN. É o FUJIWARA-SAN. É o FUJIWARA-SAN. Eu pensei que a gente ia morrer. Eu tinha um arco. Eu tinha aprendido a atirar fazia um dia. E eu tava batalhando, atacando os sugadores de almas com a tia do Sean, que é essa deusa mágica do Kung Fu. E o mega sugador de almas queria pegar a grande protetora e eu tava agarrado com a minha irmã nela. Ai, o mega sugador de almas era tão do mal. Ele queria comer a alma do nosso dragão. Com isso, ele ia poder destruir todo o universo. Isso. Eu tinha só mais uma flecha e eu só escutava batendo na minha cabeça a minha mãe falando assim, Atira logo, sua molenga! Então eu mirei bem na garganta do desgraçado e te esparei. E não é que ela acertou? Daí o Sean usou os 10 anéis pra fazer um Kamehameha de fogo muito louco que explodiu aquela coisa e ele salvou o mundo. Não há mais uma opção! É para que eu entrei o outro, só eu tenho um Kamehameha de fogo muito legal! Mas foi um Kamehameha de fogo muito legal, mas foi um Kamehameha de fogo muito alto! Como é que eu me cheguei? É uma Pображação de fogo muito legal! Eu acho que eu posso ter uma colher de fogo muito legal. Então você vai ter um Kamehameha de fogo muito legal. Então eu vou fazer um Kamehameha de fogo muito legal. Você não vai sair! Os jogos de Dragon Ball Bom, como o Dragon Ball sendo uma franquia com um sucesso absurdo Ele teve inúmeros jogos E eu irei só citar alguns jogos que eu joguei de Dragon Ball Pois Dragon Ball tem milhares de jogos E falando pra listar todos eu teria que fazer mais de 10 vídeos Bom, Dragon Ball Z Budokai TenCast 3 É de longe o jogo favorito da maior parte dos fãs Esse é um jogo de luta estilo Arena lançado em 2007 feito pela Atari E é de longe o jogo com mais personagens Sendo no total 161 personagens E eu só coloquei o 3 Pois foi o único jogo da franquia que eu joguei De fato, inclusive foi o primeiro jogo de Dragon Ball que eu joguei Inclusive foi por causa desse jogo que eu conheci Dragon Ball Através de um amigo que tinha esse jogo E... e Fabio Sancassu se estivesse vendo esse vídeo Um abraço, cara Dragon Ball Z Burst Limit É um jogo de luta estilo Street Fighter Lançado em 2009 Também feito pela Atari E esse jogo adapta a saga dos Sayajins até a saga Self Que tem apenas 29 personagens Ele é um jogo que tem menos conteúdo dessa lista Mas eu me diverti muito jogando ele Ele até que, digamos assim, fez parte da minha infância Mais ou menos Na verdade da minha adolescência, entre aspas Por causa que eu consegui esse jogo em um certo período Na minha vida enquanto eu ainda tinha uma Xbox 360 Depois eu vejo o ano em que eu consegui ele e deixo na edição Mas vamos falar do próximo jogo Bem, Dragon Ball Xenoverse é um jogo estilo RPG de ação Feito pela Bandai Namco em parceria com a Jinx Lançado em 2015 Esse game foi de longe um game revolucionário para a franquia de Dragon Ball Pois o protagonista do jogo é o próprio jogador Que ele cria através de customizações Para proteger as linhas do tempo de Dragon Ball Com a ajuda do Jinx Para impedir os demônios Tô a mira de libertar um demônio antigo chamado Demigra Dragon Ball Xenoverse 2 é a sequência do jogo anterior E esse é de longe O melhor jogo de Dragon Ball já existente na minha opinião E é o meu game favorito de todos Simplesmente pega tudo de bom que o Dragon Ball Xenoverse anterior fez E melhora E pega tudo que era de ruim do Dragon Ball Xenoverse Melhora mais ainda E eu recomendo todo mundo que está vendo esse vídeo para jogar esse game Talvez algum dia eu faça algum vídeo só sobre esse jogo E os acontecimentos desse jogo É de que a Toa e o Mira eles voltam para poder se vingarem Para se vingarem do Trunks e da Patrulha do Tempo terem sido derrotados no jogo anterior E nesse jogo você cria um novo personagem para defender a linha do tempo de Dragon Ball de novo Mas só que o modo história é bem mais longo As cutscenes são lindas O gráfico ficou mais lindo ainda Tudo nesse jogo é perfeito Eu recomendo vocês jogarem caso vocês tivessem jogado Xenoverse 1 Porque aí a imersão fica melhor ainda Bom, Dragon Ball FighterZ é um jogo de luta estilo Street Fighter Onde que os pontos mais fortes é o seu gráfico Que parece até uma animação ao invés de um simples jogo 3D E também a jogabilidade bastante focada no multiplayer E a história desse jogo é o seguinte Havia uma Android maligna chamada Android 21 Que quer simplesmente transformar todos os guerreiros em doces Sendo ela também da raça Majin igual o Majin Buu Mas... Mas você tem que impedi-la Junto usando o Goku e os seus amigos Para poder detê-la E esse jogo de longe ele é maravilhoso Ele tem uns gráficos lindos Perfeitos São gráficos lindos, cara Vocês precisam jogar esse jogo Caso você tivesse Se você tiver algum console ou PC Forte para poder rodar Dragon Ball Z Kakarot Bom, esse é um RPG de Dragon Ball Que de longe É o jogo que melhor adapta toda a história de Dragon Ball Z Com gráficos absurdamente lindos E eu vou dizer em todos aqui Todos os jogos aqui tem uns gráficos bonitos Cada um na sua época E... E além disso ele tem conteúdo infinito E ainda expande todo o universo de Dragon Ball Complementando várias coisas Como... Corrigindo alguns detalhes da história que ficou de fora E esse é o único jogo da franquia que... Parcialmente ele é Canon O GASK foi supervisionado pelo próprio Akira Toriyama Diferente dos outros E ainda foi anunciado mais um jogo de Dragon Ball Que é o Dragon Ball The Breakers Mas... Como eu ainda não joguei ele E ele ainda nem lançou Obviamente que não teria como Eu ter jogado ele agora Exceto se eu tivesse pegado a beta Mas infelizmente eu não consegui pegar a beta Mas vamos esperar pra ver como vai ser esse jogo Pelos trailers eu já tenho alguma impressão De como ele vai ser E que... Eu vou deixar até na descrição o trailer Dragon Ball Evolution Agora infelizmente eu vou ter que falar desse maldito surto coletivo Que foi Dragon Ball Evolution Essa desgraça Essa atrocidade Que basicamente Dragon Ball Evolution é um filme live action lançado em 2009 Feita pela Fox E esse filme é uma atrocidade do início ao fim E uma das piores Se não a pior adaptação da cultura pop da história E o pior que a Fox A Fox não é demais A Fox não é demais O pior que a Fox Estava planejando fazer uma continuação chamada Dragon Ball Reborn Aonde teríamos o Eduard... Digo, o Bat... Digo, o Robert Pattinson Como o Hadith E não tem como isso dar errado, não é mesmo? E ainda bem que esse filme não é... Que esse filme acabou sendo cancelado Segunda camada Goku vs Superman Bom, esse tópico se deve a uma rivalidade gigantesca Entre os fãs de mangás orientais Que são representados pelo Goku E os fãs do quadrinhos ocidentais Representados pelo Superman Aonde eles discutem, brigam Sem parar para ver quem venceria Numa luta O Goku ou o Superman? E na minha opinião O resultado dessa luta Só dependeria de uma coisa Qual versão do Superman estamos falando? Porque existem várias versões do Superman Tipo, versões que solam o Goku facilmente Como, por exemplo, o Superman da pós-crise O Superman Prime E o Superman Rebirth E temos as versões que dariam uma bela luta de igual para igual com o Goku Como a versão Grandes Astros Do Universo Cinematográfico da DC E o do Reino do Amanhã E versões que o Goku só afasta o Superman Tipo, do desenho da Liga da Justiça O Superman dos Novos 52 E o Superman do Universo dos Desenhos Animados da DC E assim eu concluo essa discussão polêmica E a origem dessa discussão Vem das semelhanças entre as origens do Goku e a do Superman Que são iguais, obviamente Porque o Akira Toriyama se inspirou fortemente no Superman Na hora de criar a origem do Goku E ainda tem o fato de ambos serem os personagens mais influentes Nos seus respectivos nichos Doutor Slump Doutor Slump é a obra que fez o Akira Toriyama Começar a ter uma certa popularidade no Japão E foi o que deu incentivo para surgir Dragon Ball E Doutor Slump acompanha as aventuras de Arali Uma ciborgue milp criada pelo Doutor Slump Que usa o nome verdadeiro Senbenori Maki Inventor atrapalhado dos mais variados utensílios Ele passa a conciliar sua carreira com a educação da garota Que com sua ingenuidade encanta E arranja confusões na mesma proporção E esse mangá se passa no mesmo universo de Dragon Ball E com Arali e outros personagens desse mangá Aparecem em Dragon Ball Tanto no clássico quanto no super Crossover entre One Piece e Toriko Sim, já houve um crossover entre One Piece e Dragon Ball Em 2013 foi exibido um especial de dois episódios De um crossover entre Dragon Ball, One Piece e Toriko O mangá que eu pretendo ler Mas eu não sei se eu leio ele de fato Porque eu tenho um certo pé atrás por causa do seu autor Mas, sei lá Pra mim... Pra mim eu acho que... Sei lá Eu acho que eu devia separar a obra do autor Como se deve fazer Mas... É meio complicado quando o autor de Toriko é da turma do PC Siqueira E tal Mas... Deixando de lado esse assunto já que eu posso deixar esse próximo vídeo A história desse especial é que a organização internacional gourmet Cria um torneio de comida que contém uma corrida até o centro de uma ilha E quem vencer ganhará a carne rara Karate E será apresentada pelo anunciador do torneio de artes marciais E o diretor da organização gourmet Manzan E o homem mais forte do mundo Mister Satan E os principais finalistas desse torneio são Goku, Luffy e o Toriko E eles lutam pra caramba e formam uma luta épica como vocês estão vendo aí E eu recomendo que vocês vejam esse crossover Porque ele é muito bom Ele é de um dos melhores crossovers que eu já vi E eu vou deixar ele na descrição completo Jacko Jacko é um spin-off de Dragon Ball protagonizado obviamente pelo Jacko O patrulheiro galáctico, personagem de Dragon Ball Super E a história é sobre o Jacko, obviamente Como o próprio título fala Que é um alienígena que faz parte da patrulha galáctica Um guerreiro de elite responsável por manter a paz na galáxia Certo dia ele sofre um acidente e cai na terra Precisando lidar com um cientista aposentado que pretende construir uma máquina do tempo Que é um crime pelas leis galácticas E basicamente isso é a história de Jacko Tanto que esse personagem de Jacko ele apareceu pela primeira vez em Dragon Ball Dentro de Dragon Ball Fora o seu spin-off No filme Dragon Ball Z nas metas de F E desde então ele está num personagem meio recorrente entre aspas de Dragon Ball Dragon Ball AF Esse tópico se deve ao maior bait da história dos animes Isso dele junto com o Naruto Akatsuki E do que eu estou falando? Eu estou falando de Dragon Ball AF Uma série de histórias criadas por fãs que surgiram lá pro início dos anos 2000 Para suprir a falta que Dragon Ball fazia após o fim do GT Que surgiu a partir de uma fanagem de um suposto concurso PS5 Que apareceu em uma revista E a partir dela surgiu várias fake news sobre um suposto novo Dragon Ball Chamado Dragon Ball AF Que seria uma continuação direta de Dragon Ball GT Feito por vários fãs E cada um com sua versão das histórias E uma delas foi criada pelo grande Toyotaro E foi essa história que fez ele ser hoje o desenhista de Dragon Ball Super E até existem várias semelhanças entre Dragon Ball Super e UAF Como o cabelo branco do instinto superior que é inspirado no Super Saiyajin 5 E até as transformações novas do Gohan e do Piccolo Do novo filme de Dragon Ball Super e Dragon Ball Super Super Hero E eu não sei se isso já conta como spoiler Porque as redes sociais estão fodando sobre essa transformação Tá todo mundo falando dela Então eu não sei se isso vai contar como spoiler Mas só por garantir eu vou deixar aqui na edição o momento aonde que você deve pular Esse momento de spoiler Cenas censuradas Bem, quando Dragon Ball foi distribuído aqui no Brasil Os caras distribuíram o anime como sendo uma obra infantil E obviamente pra quem leu o mangá de Dragon Ball Ou assistiu o anime sem sensual Já dá pra saber que Dragon Ball nunca foi um anime infantil Pelo contrário, ele era pro público mais adolescente Dos 14 até os 17 anos Aí então, várias cenas com piadas de cunho sexual Ou até cenas extremamente violentas Acabaram sendo retiradas da televisão E confira algumas dessas cenas É a roleta russa É a coisa mais emocionante que existe Acho que isso poderá treinar a sua mente até a perfeição Roleta russa? E como se treina a mente com isso? Bem, primeiro você tem que pôr a bala no lugar certo E depois é só girar o tambor A possibilidade de não morrer é de 60% Mas se você for atingido pela bala, estará morto É um jogo muito perigoso porque arrisca a vida Nossa, ela morreu muito rápido Eu acho que não quero fazer uma coisa tão perigosa E aí E aí O... O... A... 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 Ae A... 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 VERY... Búlma, isso é maravilhoso! Então quando a gente reunir as sete esferas, o meu desejo vai se realizar... Sim, parece que da última vez um homem se transformou em rei Mas isso foi há muito tempo e as outras esferas estão perdidas pelo mundo ah... mas você já tem duas, não é é, cada esfera tem um número diferente de estrelas Olha, esta tem cinco E a do meu avô tem quatro estrelas Hum, parece que já entendeu Ai, eu só preciso decidir qual vai ser meu desejo Talvez eu peça morangos que eu adoro Ou então eu possa pedir um namorado gentil e bonito Ai, é isso mesmo Assim eu agradeceria se me desse sua esfera Claro que não Como pode pensar nisso? Foi um presente Por favor, Goku Olha, é muito bonito da sua parte Mas você nem precisa dela Hum, não vou tapar como quiser Mas você só tem uma Hum? Como é isso? Se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser Não, 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 não Não, 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 não Dragon Ball Kai tem três versões Bem, esse tópico se deve ao fato De que o remaster de Dragon Ball Dragon Ball Kai tem três versões principais O Dragon Ball Kai Que é a versão japonesa original Sem censura E com uma trilha sonora totalmente nova E temos o Dragon Ball Z Kai Que é a versão internacional Que vem com censura principalmente no sangue Além da trilha sonora original do Z E com aberturas exclusivas nessa versão E tem o Dragon Ball Z Kai Power Kids Edition Que é uma versão horrenda Cheia de cortes, censuras E para ver mais detalhes sobre essas versões E suas diferenças Veja esse vídeo do Vício Nerd Sobre o assunto Porque é um assunto muito complexo Para ser comentado em um simples iceberg Semelhanças entre Sonic e Dragon Ball Esse tópico se deve ao fato De que Dragon Ball inspirou vários elementos Da série de jogos Sonic Como por exemplo O Super Sonic Que é obviamente inspirado no Super Saiyajin Além das Esmeraldas do Caos Que são inspiradas nas Esferas Dragão Além dos personagens como o Sonic Que é inspirado em Goku O Tails Que é inspirado no Kuririn O Shadow em Vegeta E o Knuckles em Piccolo E com isso vemos a influência Que Dragon Ball tem na cultura pop Não são influências como a importância Que ele tem na cultura pop Inspirando várias obras ultra famosas Como Sonic por exemplo Terceira camada Super Saiyajin falso Bom, isso se deve a uma transformação Que foi apresentada no filme Dragon Ball Z Goku Super Saiyajin Onde vemos o Super Saiyajin falso Entre aspas Onde tem uma aura alaranjada Cabelos pretos E olhos brancos E ela existe porque o filme foi lançado Antes de ser mostrado oficialmente No mangá o Super Saiyajin normal Então a Toei fez o seu próprio design De Super Saiyajin Dragon Ball e o Efeito Mandela O Efeito Mandela é um fenômeno Que se caracteriza pela criação De memórias coletivas falsas A partir de uma distorção Que faz com que um grupo de pessoas Seja capaz de recordar De muitas vezes com detalhes De algo que nunca aconteceu O conflito entre a distorção e a realidade Acaba em alguns casos Alcançando o senso comum Através da divulgação e relatos incorretos E imagens falsas que atribuem A condição de velocidade A um evento Com memórias irreais E o que isso tem a ver com Dragon Ball? Bom, é porque Dragon Ball Protagoniza o maior caso brasileiro De Efeito Mandela E que no caso É a suposta falsa lembrança É de que o plantão da Globo Interrompeu o episódio Onde que o Goku se transformava Em Super Saiyajin 3 Para passar a matéria Do 11 de setembro Mas isso nunca aconteceu Pois na hora que aconteceu O 11 de setembro O Dragon Ball nem passava Ao invés disso Estava passando o desenho Super Mouse E Dragon Ball só iria passar Duas horas depois Goten era o Goku Black Bom, isso só se deve A uma teoria Que surgiu lá no início Da saga Black De Dragon Ball Super Onde essa teoria dizia Que o Goku Black Na verdade era o Goten Só que no futuro Aonde que ele se corrompeu Mas ao passar dos episódios Essa teoria se mostrou falsa E eu lembro até hoje Dos vários vídeos no Youtube Sensacionalistas Que eu vi sobre esse assunto Ai, saudades daquela época Tempo que não volta mais Exceto quando o anime De Dragon Ball Super voltar Ai, ai Dragon Ball Online Dragon Ball Online foi um MMORPG Desenvolvido no Japão E na Coreia do Sul Simultaneamente pela NTL Inc Ambientado no universo Ficcional da franquia Dragon Ball A história se passa Em um futuro distante Na era 1216 anos Após os eventos Da partida de Son Goku No final original Do mangá De Dragon Ball Que é aquele lá Onde que o Goku Vai embora com o Orbe E eu ainda acho Que esse final é canônico Mas Mas Ainda Dragon Ball Super Ainda tá bem distante Desse final E o diretor da NTL Koji Takmiya Havia expressado interesse Em um lançamento mundial Do jogo No entanto Dragon Ball Online Encerrou seu servidor coreano Em 26 de setembro de 2013 E os seus servidores de Taiwan Em Hong Kong Em 31 de outubro de 2013 Fechando assim Todas as versões E finalizando o jogo Entretanto O grupo Sharon De desenvolvedores Decidiu não apenas Traz o game de volta Como traduzi-lo Para o inglês E outros idiomas O jogo O jogo foi aberto Em 2015 Em um servidor beta Que pode ser Jogado no site Dragon Ball Online Global E o mais importante Desse MMORPG É que ele influenciou Muita coisa De Dragon Ball Super E Dragon Ball Heroes E principalmente A série de jogos Xenoverse Além do novo jogo De Dragon Ball Dragon Ball The Breakers O Retorno de Goku E Seus Amigos Bom Isso se deve A um OVA Lançado em 2008 Chamado O Retorno de Goku E Seus Amigos E eu não quero Revelar muitos detalhes Porque muitos detalhes Desses Tem spoiler E sim Esse OVA Ele é canônico Tanto que Ele é mencionado Em vários momentos De Dragon Ball Super E Então ele faz parte Da cronologia De Dragon Ball Provavelmente Um pouco depois Da saga Blue E um pouco antes Da De Dragon Ball Super Então Então assistem Esse OVA Aí Fusões bizarras De Dragon Ball Budokai 2 Bom Esse tópico É bem simples De se explicar Isso só se deve A algumas fusões Que existem No jogo Dragon Ball Budokai 2 Que são meio bizarras Confiram aí Na tela Algumas Dessas fusões E eu queria Mostrar mais deles Mas eu não quero Deixar o vídeo Muito longo Porque já está Com quase Meia hora De duração Os animais Falantes de Dragon Ball São resultados De uma droga Bom No game Dragon Ball Z Kekkerat Nos é revelado Em uma missão Segundária De que os animais Antropomórficos Eram humanos Que se transformaram Em animais Após ingerir Uma droga Chamada Animor Falina E é explicado Pela própria Bulma No jogo Que anos atrás Essa droga Era fabricada Por uma indústria Farmacêutica Mágica Que foi proibida Quando o rei das nações Se tornou uma fera Por conta dela Mas segundo a Bulma O único efeito Dessa droga É só a mudança No físico Da pessoa Mas ela continua Ainda Raciocinando Ela ainda Continua Sendo ela mesma Só que Com uma aparência De monstruosa E E sim Essa explicação É canônica E o jogo Dragon Ball Z Ele faz parte Da cronologia De Dragon Ball Ainda mais que Esse jogo Foi feito Para explorar O que o mangá Não explorou bem Além de responder Várias perguntas De fãs E principalmente Pelo Akira Toriyama Ter trabalhado Diretamente Nesse jogo Então Que faz Esse jogo Se encercando Camada extra Dragon Ball GT Sério Como é que Eu esqueci De falar Disso Lá na parte 1 Como Bom Dragon Ball GT É um spin-off Original Da própria Toei Animation Onde começa Quando o Pilaf E seus capangas Conseguem encontrar Misteriosas Esferas Dragão Negras Escondidas Em uma sala Do templo De Kamisama E por acidente Transforma o Goku Em criança Novamente Depois De um desejo Mal feito Pelo Pilaf Ao Shenlong Vermelho E então Todos os acontecimentos Giram em torno Disso E a série Ela não é canônica Pois ela não foi escrita Por Akira Toriyama E para mim Ela Ela é ruim Por conta De vários furos De roteiro Além de alguns Vilões estúpidos Como O Super 17 E também O mau aproveitamento De personagens Como o Trunks O Gohan E além Do Goten Mas também Ela apresenta Várias coisas Incríveis Que o Dragon Ball Super precisa Aprender Com o Dragon Ball GT Como o Goku Super Saiyan 4 Que de longe É uma dessas Informações Com o design Mais incrível Criativo E lindo E Ela só Ela só fica Atrás do Instinto Superior Mas Ela é impecável A linda trilha sonora Que de longe É uma das Milhores Trilhas sonoras Dos animes E principalmente A personalidade Do Goku Dessa versão Que é uma personalidade Até que Mais madura E séria E até um pouco Mais heróica E o E eu sei Que o Akira Toriyama Não gosta Dessa visão Mas seria interessante Se no final De Dragon Ball Super Mostrar-se ele Evoluindo Se desenvolvendo Para ele ficar Daquela forma E E pra mim Dragon Ball Super Supera sim Dragon Ball GT Em vários aspectos E ainda O Super Pode superar Até os outros Dragon Balls Pois o mangá Ainda não acabou E eu espero Que isso aconteça Porque Bem Dragon Ball Super É uma obra Com enorme potencial E eu não quero Ver ele sendo Despediçado Principalmente no mangá Dragon Ball Heroes Outra série Que eu esqueci De falar No primeiro Seberg É Dragon Ball Heroes Outra série Criada pela Toriy Animation Que ela basicamente Foi criada Para ser uma propaganda Do game de arcade Dragon Ball Heroes E sério Essa série É uma bagunça Generalizada E é de longe A pior série De Dragon Ball Entre todos E tipo E nem será legal Principalmente A luta entre O Goku Super Saiyajin Blue E o Goku Super Saiyajin 4 E o primeiro arco Até que foi legal Mas depois de um tempo Ele virou Uma bagunça Generalizada E eu nem acompanho Mais Dragon Ball Super Dragon Ball Heroes Talvez Eu volte a acompanhar Talvez Mas Eu vou deixar quieto Até ela acabar O legado Que Dragon Ball Deixou Bem Esse tópico Se deve ao fato De que Dragon Ball Foi uma obra Extremamente importante Para a história Dos quadrinhos Tanto orientais Quanto ocidentais Como o fato De que Dragon Ball Schmidt Revolucionou A indústria Dos mangás Como um todo Sendo usado Como a principal base Para a criação Dos mangás shounens Modernos Como One Piece Naruto E entre outros Além de influenciar Em games e filmes Como Shang-Chi E o Homem de Aço Na hora de se basearem Nas cenas de ação Que lembram muito As lutas de Dragon Ball E você pode Não gostar De Dragon Ball Ou falar Que Dragon Ball É ruim E tal Mas é inegável Que Dragon Ball Teve uma importância Gigantesca E sem Dragon Ball A gente não teria Um terço Dos mangás Que temos hoje Dos mangás Tanto que é por isso Que quando eu vejo Algum imbecil Menosprezando a obra Dizendo que Ela não deveria existir Eu já vejo Que o cara Não entende De nada De nada E só é um kidzinho Criado a leite Com pêra Dragon Ball Abissalon Bem Esse é outro Tópico Que eu nem sei Como é que eu esqueci De falar desse Isso é uma continuação De Dragon Ball AF Também criado Por fãs Mas a diferença Que esse é criado Por fãs latinos E tal E eu só lembrei Dessa continuação Por causa do meu amigo Pedrox Que já até apareceu Em um vídeo meu Que era sobre a meteora E ele simplesmente Destravou Todas as minhas Memórias de infância E eu simplesmente Chorei de nostalgia Quando eu reassisti Algumas cenas Desse anime Fanmade Mas ele é uma bagunça Igual o Dragon Ball Air Obviamente pelo fato De ele ser um fanmade Android 16 e 21 São a família morta Do Dr. Gero Bom, isso é um fato Que foi confirmado No novo filme de Dragon Ball Dragon Ball Super Super Hero De que existe uma cena Em que revela Toda a família Árvore genealógica Do Dr. Gero E revela Que a Android 21 Teve a sua aparência Baseada na esposa Morta do Dr. Gero E o Android 16 No seu filho morto E provavelmente Foram mortos Durante o ataque Que o Goku fez Contra a Red Ribbon Lá no Dragon Ball clássico Goku vs Naruto Bom, isso é uma luta Que entrega os otakus Desde sempre De quem venceria uma luta Goku ou Naruto E sinceramente O resultado dessa luta Não pode ser outro Senão vitória definitiva Para o Goku Por conta Do Goku ter mais feitos De combate Além de que ele nunca Parou de treinar E essa disputa Se deve a uma Briguinha ridícula De gerações Que brigam Para saber Quem é melhor Dragon Ball Ou Naruto Sem reconhecer Os pontos positivos De cada um Ficam nessa Briguinha infantil De Ah não O Dragon Naruto é anime De que Dragon Dragon Ball É anime De macho Alpha Ai Dragon Ball É anime De velho Que não tem História E fica Essa briga Ridícula Mas Para ser sincero Eu amo Naruto Eu colocaria ele No meu Top 10 De animes Barra Mangás Favoritos Mas Dragon Ball Mas eu considero Que Dragon Ball É melhor Pelo fato De que a obra Foi mais marcante Para mim E Além disso Dragon Ball Acaba se superando Na minha opinião Também Por sua simplicidade Porque o problema De Naruto É que Naruto Se vende Com uma obra Ultra complexa Mas acaba deixando Várias pontas soltas E Além de Além de Alguns elementos Mal aproveitados Enquanto Dragon Ball É uma obra Mais simples Que explora Até bem O seu universo E agora Vai ter um monte De fanboy De 12 anos Me xingando aqui Ou até Mais velhos Mas com a idade Mental de 12 anos Me xingando E eu digo Para esses fanboys Que são justamente Vocês Que estragam A minha experiência No Naruto Porque o tanto Que vocês Superestimam Naruto A ponto de Tratarem Naruto Como uma quase Religião E serem De longe Uma das Fanboys Mais tóxicas Da história E é por causa Dessa galera Que eu evito Fazer vídeos De Naruto Mas eu pretendo Algum dia Fazer um vídeo De Naruto Mesmo assim Eu ainda Estou planejando Qual eu vou fazer E eu pretendo Falar mais Desse fandom Em algum vídeo De top 10 Piores Fandons Da história Da cultura Da história Em geral Só em geral Por causa Que eu também Vou ensinar Outros tipos De jogo A animação Polêmica De Dragon Ball Super Esse tópico Se deve A polêmica Que teve No início De Dragon Ball Super Sobre a sua Animação Que estava Mal feita E porca E sinceramente Eu fui Uma das pessoas Que reclamou Dessa coisa Horrenda Quando saiu E os caras Conseguiam fazer Uma animação Pior do que A do Z Que é Bem mais antigo E não tinha Toda a tecnologia Que temos hoje E sim E a culpa Não é necessariamente Da Tuei O que aconteceu Realmente Foi que A Shueisha Detentora Dos direitos Autorais De Dragon Ball Estavam apressando A Tuei Para entregar A Dragon Ball Super Num tempo curto Demais Para conseguirem Lançar O mais rápido Possível E geralmente Um anime normal Demora de 6 Até 8 meses Para ficar pronto E o prazo Que a Shueisha Deu Foi De 1 mês E então A Tuei Teve que Entregar as pressas E então Se for para culpar Alguém Por aquela atrocidade A real Que a culpa Foi Da Shueisha Tanto que A animação Começou a melhorar Após trocar A coordenação Do anime Que é agora Da Bandai Gohan Era para ser O protagonista Bom Isso é um fato De que Após a Saga Céu Acabar O Gohan Iria ser O protagonista Do lugar Do Goku Que estaria morto E isso era O que Toriyama Queria fazer Mas depois Ele acabou Mudando de ideia Devido ao fato De achar Que o Gohan Não era bom O suficiente Para ser o protagonista Aí Começaram a inventar Aquela clássica Fake news De que De que O Gohan Não foi o protagonista Por causa Da pressão Dos editores Mas Não tem nada A ver Isso Kenji Yamamoto Bom Kenji Yamamoto Era o cara Que trabalhava Na trilha sonora De alguns jogos De Dragon Ball E na trilha sonora De Dragon Ball Kai Antes ele simplesmente Copiava músicas De vários Filmes Jogos E séries E outras mídias E isso fez ele Ser demitido E ter todas As suas músicas Removidas De Dragon Ball Kai E de alguns E de Dragon Ball Budokai E confira Alguns exemplos De músicas Que ele plagia E aí E aí E aí E aí E aí Música Quarta camada As Olimpíadas de 2021 Bom, esse tópico se deve ao fato de que o Goku foi um dos embaixadores das Olimpíadas de 2021 Que era pra acontecer em 2020, mas por causa da pandemia teve que ser adiado Que aconteceu no Japão, junto com o Luffy, o Naruto, o Astro Boy, o Jibanya, Sailor Moon, Shin-chan e outros personagens Isso foi da hora quando eu tinha visto essa notícia pela primeira vez e eu achei legal E eu não tenho muita coisa pra falar sobre esse tópico, então vamos para o próximo logo Nekomajin Bem, Nekomajin é uma parada de Dragon Ball feita pelo próprio Akira Toriyama E que conta a história de Z, um gato antropomórfico que é aluno do Goku Onde ele luta contra malfeitores e tem algumas outras aventuras com os outros personagens de Dragon Ball E esse mangá até que é legalzinho e ele é canon por ter sido escrito por Akira Toriyama Jogos cancelados Bom, Dragon Ball sendo uma franquia de sucesso, ele já teve vários jogos Inclusive eu citei alguns lá na primeira parte do Iceberg Ou até mesmo esse aí que tá sendo usado como gameplay de fundo que é o Dragon Ball Xenoverse 2 Mas como consequência também existem os jogos que tiveram sua produção cancelada E o exemplo mais famoso disso é o game Dragon Ball Z Legacy 4 Dragon Ball Legacy of Goku 4 Sequência da franquia de RPGs de Dragon Ball E esse jogo aparentemente seria uma adaptação do Dragon Ball GT E não se sabe o motivo do seu cancelamento E eu pretendo fazer um vídeo sobre games cancelados de animes Aí eu vou citar outros jogos de Dragon Ball também E vamos para o próximo toque Hitler em Dragon Ball Sim, por incrível que pareça isso já aconteceu sim E para ser mais exato foi no filme Dragon Ball Z O Renascimento da Fusão Onde que na história a máquina que é responsável por levar as almas para o inferno Acaba sendo destruída E essas almas acabam indo para a terra E uma dessas almas é o próprio Hitler junto com o exército nazista Mas eles acabam tomando uma sorra do Gotenks Dragon Ball é uma obra satânica Bom, esse tópico se deve ao fato de que na época em que Dragon Ball era exibido e fazia muito sucesso Muitos fanáticos religiosos decidiram acusar a obra de fazer apologia ao satanismo E o exemplo mais famoso disso é o do pastor Josué Arion Que é um pastor extremamente conhecido por atracar várias obras famosas como a Nintendo A Disney e tal E eu sou cristão, protestante, batizado nas águas Isso até rimou não Só ficou com um ritmo legal Parecido ter que é um rap E eu acho que são pessoas como ele Que fazem esse tipo de coisa São de serviço para os planos de Deus E por causa desse tipo de pessoa que os ateus existem E eu não vou generalizar todos que falam esse tipo de coisa Porque eu não vou falar que todos que falam esse tipo de coisa Que se aproveitam da palavra de Deus para manipular os fiéis Alguns são de fato pessoas mal informadas Que só querem o bem dos seus irmãos e tal E o Akira Toriyama também não se ajudava muito Como por exemplo colocando o nome de um personagem chamado Mr. Satan E quem não conhece a obra e vê uma cena dele fora de contexto Acaba se assustando E isso se deve a um choque de cultura Já que o Japão, a maioria da população não conheceu o cristianismo Já que o cristianismo é a religião predominante do Japão E além disso na época em que ele foi criado Ainda não existia a internet E o nome do Mr. Satan vem na verdade de Santa Claus Que é Papai Noel O fandom tóxico de Dragon Ball Bom, isso se deve ao simples fato de que o fandom de Dragon Ball É um dos mais tóxicos que existe E ele, diferente do fandom de Naruto Eles não superestimam a própria obra em si Bom, na verdade um pouquinho Mas a maior parte da toxicidade desse fandom Se deve sobre a força do Goku Aonde eles acham que o Goku é um personagem invencível Que derrota todo mundo e tal Isso obviamente é mentira Tanto que eu pretendo até lançar um vídeo Citando 10 personagens que ganhariam do Goku numa luta Pra poder justamente ninguém ficar me chamando de fanboy do Goku E por muito pouco, tipo, muito pouco Assim, pouco, bem pouco Por muito pouco Assim Esse fandom não ficou pior do que o de Naruto E essa toxicidade começou a ficar ainda maior do que já era Quando lançaram Dragon Ball Super na televisão Porque começou a entrar um monte de kid tóxico no fandom E assim ferrando ele E eles simplesmente ficam furiosos com qualquer crítica que fazem contra o anime Exceto se a crítica aproveita por eles E eu até entendo um pouco esse ponto Porque eu já ouvi um monte de kid retardado atacando a obra Por motivos estúpidos e ainda menos preso da obra Mas galera, a gente passa um pano até para os maiores absurdos de todos E eu vou falar um pouco mais sobre esse fandom em um vídeo Sobre os fandoms mais tóxicos Fiquem no aguardo Bom, se eu tiver vontade de fazer isso Mas provavelmente eu vou ter Dragon Ball banido na Argentina Bom, Dragon Ball Super em 2021 Teve a sua transmissão cancelada na Argentina Devido a um grupinho de feministas Junto com o Ministério das Mulheres na Argentina Enviarem uma denúncia ao próprio governo do país Acusando o anime de fazer apologia Ao estupro e à violência contra a mulher E também a pedofilia Por conta do episódio 91 Que tem uma cena Onde o Mestre Cama está treinando para deixar de ser pervertido E confiram a tal cena que gerou a proibição O Pooh? O Pooh? Exatamente Preciso que o Pooh se transforme em uma moça bela e esbelta E por que é que você precisa disso? Eu vou te explicar por quê Até eu tenho um ponto fraco E meu único ponto fraco É que eu preciso suprimir a minha mente pervertida O quê? Eu acho isso impossível Mas o Long não serve pra isso? Serve, mas ele recusou Teve uma vez que eu aceitei Deixei esse tarado dar uma palpada em mim Quer saber? Foi uma experiência bem traumática, viu? Yantia, e agora? Fala o que eu faço Desculpa aí, Pooh Mas acontece que é um pedido urgente do Mestre Cama Pode dar uma forcinha pra ele? Cai fora, não encosta em mim, Pooh Ainda não, só mais uma vez Eu sei, eu sei Desculpa, Pelagra, por favor O Pooh está se movendo sozinho Eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar Escuta, Yantia, será que eu posso ir pra casa agora? Ah, me fala uma coisa, o Long O quê? Eu tava aqui pensando Será que eu vou ser chamado pra fazer parte do time do Universo 7 também? O que é que você acha? Você vai ser chamado, sim Bom, eu acho E sim, essa cena é meio pesada de fato Você tem o direito de não gostar dela e tudo mais Mas isso não justifica isso que esse bando de feminazi fez contra a Dragon Ball Isso oferece a liberdade de expressão e eu ainda acho incrível O fato que a Argentina está literalmente parindo com uma inflação pior do que a do Brasil Com o povo passando fome E essas retardas estão preocupadas com a cena de um anime E além de ser um comportamento extremamente autoritário Comunista, fascista, nazista E outras milhares de definições que eu consigo imaginar para o autoritarismo É ainda uma coisa idiota E você deve estar se perguntando assim mesmo Ai, sério que você tá preocupado com um animesinho que foi proibido? É porque começa assim Vamos censurar esse desenho E depois o povo acaba não tendo nem acesso à internet sem permissão do governo E eu não devia estar preocupado com a Argentina de fato Porque eu não moro na Argentina Mas isso pode acabar influenciando aqui no Brasil Como aconteceu aqui no Brasil Mas... E eu finalizo esse tópico com duas frases A primeira é Odiar o Estado não é desacato à autoridade É obrigação moral E a segunda frase é do filósofo francês Voltaire Eu posso discordar de tudo que você fala e fale Mas defenderei até a morte o seu direito de falar E guardem bem essas palavras pro resto da vida Porque elas são importantes Os casos polêmicos da Funimation Bem, a Funimation é a empresa que faz a distribuição de Dragon Ball E também tem um estúdio onde ela dubla a Dragon Ball E existem vários vacilos cometidos pela Funimation A primeira delas é o fato dos caras ficarem colocando referências políticas do nada na dublagem americana Não só de Dragon Ball como de outros animes E vocês estão vendo alguns exemplos aqui E também tem toda a treta entre os dubladores da dublagem americana Que teve áudios bizarros Mas nada são onde tinha um conteúdo bem preconceituoso e até incestuoso E eu não vou mostrar ele aqui É só você pesquisar aqui Funimation Audio Leaks Que aí você encontra facilmente Só não vai achar legendado em português Mas se você entende inglês Você vai conseguir entender tudo E vamos para o próximo tópico Akira Toriyama é um racista Bem, isso se deve a um debate que existe dentro da comunidade de Dragon Ball Devido a umas coisas que envelheceram mal dentro da obra E de outras obras também do Akira Toriyama Como por exemplo O design dos primeiros personagens negros feitos por eles Que tinha um traço semelhante ao Blackface Que era um método de cinema Que era usado para zombar de pessoas negras E na minha opinião Akira Toriyama não é um cara Tipo, racistão Que odeia negros E que quer que eles vão para campos de concentração e tal Ele só fazia isso porque na época dele era uma coisa normal Esse tipo de coisa Era normalizada na época Tanto que se você ver Outros desenhos da época Da infância dele Da adolescência dele Você vai ver que tem bastante disso E... E tanto que isso é verdade Que ele acabou se arrependendo de ter feito isso Tanto que os novos personagens negros de Dragon Ball Não são desenhados dessa forma Como o próprio Ubi, por exemplo E ele até deu um redesign no General Black Que era o maior ponto dessas críticas E um filme que recontava a história do Arco Red Ribbon Super Kids Bom, existe um filme sul-coreano lançado em 1994 Chamado Super Kids E esse filme conta a história de Kokudari Um pequeno guerreiro que é líder de um grupo De super-heróis mirim Chamado Super Kids Que tem como objetivo Proteger o mundo das forças do mal E esse filme é conhecido por ser A cópia de Dragon Ball Mas Super Kids Na sua história não tem muito a ver com Dragon Ball Mas quando nós analisamos Alguns personagens desse filme Vemos que é nítido o plágio Que eles fizeram na Dragon Ball Como por exemplo O protagonista que é uma cópia descarada Do Goku criança E para mais detalhes sobre essa cópia Tem um vídeo que o Nelson Lucas Bucambi fez Sobre esse filme que eu recomendo Luiz Alfonso Mendonça É, esse último tópico Para finalizar a quarta camada É um tópico meio pesado Mas eu vou ter que falar mesmo assim Luiz Alfonso Mendonça Era o dublador oficial do Gohan adulto Na dublagem do México Porém ele acabou sendo brutalmente assassinado Em 29 de fevereiro de 2020 Devido a uma briga que ele teve Com um inquilino Que alugava um espaço do estúdio E o tal inquilino foi lá Matou ele A esposa E o cunhado A tiros E ainda o homem Tentou cometer suicídio Mas o desgraçado Do assassino Acabou sobrevivendo E realmente Uma coisa triste O que aconteceu lá Foi realmente uma barbárie E as minhas condolências A esse grande dublador Que mesmo que eu nunca tenha Assistido nenhum de seus trabalhos Porque eu não falo em espanhol E a maior parte do Brasil não E a dublagem daqui não é de espanhol Mas Que Deus conforte Toda a família dele Tipo os que sobraram Tipo os pais e tal Para que Dê conforto a eles Depois dessa grande tragédia Quinta camada Goku e Anne Frank Bem Isso é sobre Uma fanfic bizarra Entre a Anne Frank Que foi uma das vítimas do holocausto Tendo um romance Com o Goku Inclusive o Goku Nessa fanfic Luta com o Hitler E sério Até hoje Eu não entendo O que tinha na cabeça Do retardado Que teve Uma ideia zoada dessas E sério Não dá pra poder Tancar um negócio desse Goku não é um herói Bom Isso é uma polêmica Que existe Dentro da comunidade otaku De que se o Goku É um herói Ou não é Isso começou Com uma frase Que o Akira Toriyama Disse em entrevistas E para simplesmente inflar Essa discussão Alguns canais Sensacionalistas Do Youtube Começaram A distorcer as palavras Do Toriyama Aonde que o Toriyama Fala Que não vê o Goku Como um típico herói De quadrinhos ocidentais Como Superman E o Homem Aranha Mas sim como um herói De filmes de ação Como o Rambo E os personagens Do Bruce Lee E o Van Damme E começaram a partir daí Essas discussões Aonde colocam o Goku Como um cara egoísta Que só pensa em lutar E isso é tão verdade Mas tão verdade Que o Goku Não morreu duas vezes Para poder se sacrificar Pela Terra Não é mesmo E também destacar Os erros Que ele cometeu Por ingenuidade Como ele fez Com o Moro E o Tagumbo O Super E óbvio Que o Goku Não é um ser humano Perfeito E nem ser humano É pra verdade Que nunca erra Mas a galera Demoniza muito ele Colocando ele Como o pior ser humano Ser humano não O pior personagem Já existente na Terra Enquanto passam pano Para terroristas Estalionatários E genocidas Dragon Ball Não tem história Esse tópico É sobre uma afirmação Imbecil Dita por intelegiumentos Que tentam Menosprezar a obra Que consiste em dizer Que Dragon Ball Não tem história E de que o anime É só luta 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 E é óbvio Que o foco da história É nas lutas Como qualquer anime Shonen E dizer que Dragon Ball Não tem história É uma ignorância Sem tamanho Dragon Ball Tem uma história Simples Esse que é o certo De se falar E isso não é uma coisa Ruim Pelo contrário É muito melhor Do que uma obra Que tem uma proposta Ultra complexa E acaba tendo Uma escrita Porca e mal feita Pra ter uma ideia A comparação Igualitária Que fazem disso De que Ah Dragon Ball Não tem história Porque ela não é Complexa E tal E tal E tal Isso é o mesmo Que eu comparasse Por exemplo Cobra Kai Com Breaking Bad São obras Com propósitos Totalmente diferentes E eu recomendo Vocês assistirem Esses vídeos Que estão na tela E que falam De uma forma Mais detalhada O assunto Que eu estou falando E eu vou deixá-los Na descrição Ova e asa educativo Existia um ova Antigo De Dragon Ball Clássico Que basicamente Servia para Educar as crianças Sobre as leis De trânsito Os hospitais De Dragon Ball E também Tem um outro ova Sobre bombeiros Para conscientizar A importância Dos bombeiros E como agentes Em situações De incêndio E eles eram usados Para passar Em escolas Dragon Ball Era para acabar Na saga Freezer Bem Isso é de longe Uma das maiores Fake news De Dragon Ball Da história Aonde dizem Que o Akira Toriyama Falou em entrevistas De que queria acabar Dragon Ball Na saga do Freezer E não conseguiu Por influência Dos editores Da Jump Mas essa história É falsa E nunca existiu E o Akira Toriyama Na verdade Não sabia Aonde iria terminar A obra Ele queria terminar Só no mangá Dragon Ball Que é Dragon Ball E Dragon Ball clássico Juntos Mas ele não sabia Exatamente Em qual volume O capítulo Ele ia terminar Em qual saga A gente só sabe Que o Dragon Ball Super Só existiu Por causa Do Revolution Porque aqui Queria limpar Aquela mancha Que ficou na obra E na época De estreia Ele queria Acabar na hora Em que as esferas Do dragão Fossem reunidas E para mais detalhes Eu recomendo Dois vídeos Do canal Aizen Que estarão aqui Na descrição Goten foi concebido Com o Goku Super Saiyajin Bem Isso é uma teoria Que explicaria Por que o Goten Conseguiu se filmar Em Super Saiyajin De uma forma Tão fácil e simples E segundo essa teoria O Goku Engravidou a Tichi Durante O treinamento Que o Goku Tinha feito Para se acostumar Com a transformação De Super Saiyajin E então Eles fizeram sexo Enquanto O Goku Estava transformado E então Talvez O espermatozoide Do Saiyajin Se fortaleceria E aprimoraria As células Dos filhos Quando eles Estivessem transformados E isso não é confirmado É só uma teoria E ela é bem provável De acontecer Dragon Ball Da Coreia do Sul Esse citópico Se deve ao fato De que a Coreia do Sul Já fez muita coisa Envolvendo o Dragon Ball Não licenciada E a gente já citou aqui O Super Kids Agora eu vou citar Uma outra coisa Bem curiosa Que eles fizeram Que no caso É um filme live action De Dragon Ball Que surgiu Anos antes Do Evolution Chamado Simplesmente De Dragon Ball Coreano Sim É um nome bem simples Mas é esse o nome E ele não é oficial Tanto que ele tem Efeitos especiais E figurinos De gosto Bem duvidoso E até bem precários Para a sua época E mesmo assim Ele consegue ser melhor Ser melhor E mais fiel Do que o Evolution Eu recomendaria A vocês assistirem Assistirem ao filme Mas Já vou avisando Que ele é bem trecheira Que ele não é Nenhuma obra de arte Ainda mais porque Ele é um filme Fanmade Lá Lá da Coreia do Sul Lá Nos anos 80 Que Ainda era uma época De vídeos que eram Bem precários Imagina naquela época E E uma curiosidade O ator Que interpretou o Goku Nesse live action Também atuou Na série Round 6 Dragon Ball Previu a morte De uma dubladora Bom Isso é uma teoria Que fala que Dragon Ball Super Previu A morte Da dubladora Hiron Mitsuru Que era a dubladora Japonesa da Bulma Através do encerramento Buggy Bag Isso se deve ao fato Desse encerramento Ser protagonizado Pela própria Bulma E a primeira imagem Que vemos Do encerramento É a Bulma dirigindo Numa noite Chuvosa E foi assim Que a dubladora Morreu Em um acidente de carro E sinceramente Isso não tem nada A ver Só porque a Bulma Tá dirigindo um carro Essa Essa é a evidência Nossa Nada a ver E foi uma coisa Trágica O que eu falei Nesse último tópico E aqui Eu encerro O Iceberg Então é isso Pessoal Só foi mais um vídeo Se inscreva no canal Porque todo sábado Eu tenho vídeos novos Um melhor que o outro Sobre todo esse universo Otaku e Geek E deixa o like E compartilhe Para fazer com que o canal Alcança mais públicos E amigo Que é amigo Recomenda O canal Para um amigo Ative as notificações Para não perder Vídeos incríveis Como esse E depois Da versão definitiva Desse Iceberg Onde que eu vou juntar As duas partes Eu prefiro fazer um vídeo Sobre Jojo e tal Então é isso E pulm